O trabalhador brasileiro está contando os dias para receber o 13º salário e dar um respiro de alívio com as contas de fim de ano. A primeira parcela da gratificação deve ser paga pelas empresas até o dia 30 de novembro. Cerca de 87,7 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional, em média de R$ 3.057, segundo estimativas do Diese. Tem direito ao 13º salário todos os trabalhadores do mercado formal, em regime previsto na CLT, que tenham trabalhado pelo menos 15 dias durante o ano e não tenham sido demitidos por justa causa. A cantora Taylor Swift recebeu, na noite de domingo, a família de Ana Clara Benevides, fã que morreu após passar mal em um show da artista no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo, onde a estrela norte-americana realizou a última das três apresentações da The Eras Tour na capital paulista.